Olá pessoal, estou aqui para apresentar o paraíro número 5, que é o paraíro da Jennifer, então aqui tem o Jennifer Stab, que é o tema da Jennifer, que começa com perder meu anel no mar, e depois fica bem personalizado, acho que vocês vão curtir, confira aí então, Jennifer Stab. E aí galera, beleza? Galhão é melhor, galhão, olha o galhão. Galhão é melhor, galhão, olha o galhão, olha o galhão, olha o galhão, olha o galhão. Não pude mais encontrar Que eu acordar com essa concha De presente a ti Deixe meu anel no mar Não pude mais encontrar Que eu acordar com essa concha De presente a ti Deixe meu anel no mar Não pude mais encontrar Que eu acordar com essa concha De presente a ti Gosto de mexer no celular De televisão De pegar com meu irmão Geralmente vou e deixo Quanto muito te seja As músicas de 64 Família de Jennifer Decotiana do Graves Intervento de Caos Estou no ar no ar Eu tenho o meu amor Não desisto de sonhar Eu tenho o meu amor 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 Antes de cantar Eu vou pegar esse close A ser de vocês de lado Valeu pessoal Está gravado? Valeu Olha, dá um tchauzinho pra câmera Que a gente tá gravando Vareu Valeu Bálinquinha mas o amado estimado ladrado salve salve mas filma de lado que é assim no vídeo fica só um pedaço ae do rio deu até um fluoso miserável só a mocinha o jennifer tira o dedo assim pra mostrar um certinho ae 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 mantenha agora a posição estátua é legal sair mas esse vídeo vai ficar bonito pessoal se vocês gostaram desse vídeo não esqueça de curtir aqui compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para apoiar o trabalho musical para apoiar esse trabalho musical que é tão legal obrigado por assistir o paraíba jennifer um grande abraço para todo mundo e até a próxima tchau não desisto de sonhar tenho a vontade de sonhar um dia eu vou realizar não se esqueça de dar um like e favorita e inscrever-se no canal e compartilhar com seus amigos a cura também estará se ajudando muito e é o maior desistir no parto que eu faço outros vídeos como esse deixa o vídeo e sugestões aqui embaixo e inscreva-se no canal music for all always no parto que eu acho 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 que eu